Por favor, fique bem aqui, coma o Rangum de caranguejo. Não se mexa, eu volto logo. E uma, precisamos conversar. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme e hoje o canal está insano, galera. Vocês me perguntam por que, Venom, que o canal está insano? Porque esse aqui, galera, é o quarto vídeo do dia. E o que nós vamos fazer? Nós vamos zerar o Far Cry 4 rapidamente, rápido, graças aos Venoninhos que escreveram aqui no canal. Esse vídeo aqui é um vídeo bônus, galera. Ele deve durar no máximo 10 minutos. Não deve durar 10 minutos, deve ser um vídeo muito rápido, porque as cutscenes do início eu não devo colocar. Se você não viu as cutscenes do início... Olha, estão batendo no cara lá. Que porra é essa? Está épica, galera. Vai no canal, foi o primeiro vídeo que saiu no canal hoje. Saiu 8 horas da manhã, o Far Cry 4. E nós jogamos durante 40 minutos do jogo. Assistam as cutscenes com o Pagan Min. E cara, o Pagan Min é aquele cara que acabou de sair daqui. Ele é um maluco, psicopata, excêntrico, velho. O cara é bilionário, o dinheiro tem a cara dele. E ele mandou a gente esperar aqui. Que ele ia resolver alguns assuntos. Vamos pegar esse dinheirinho aqui. Olha que o dinheiro tem a cara dele. Ah, nem... Só passei perto. Money, money, money. Give me money. E nós vamos fazer o seguinte, galera. Para a gente zerar o Far Cry 4 muito rápido. Nós vamos apenas esperar que o Pagan Min volte. Para ele dar a festa para a gente. Não sei se vai ser uma festa, mas ele vai nos dar alguma coisa. Eu não vou sair aqui dessa sala. Eu vou esperá-lo aqui. Eu acho que tem que esperar durante 13 minutos apenas. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar quietinho, esperando ele, apreciando a vista. Comendo esse suflê de macaco. Olha o macaquinho ali, olha. Cabecinha. Tudo que era. Passou aqui morrendo de rir da cabecinha numa cara. Bom, e o tempo está passando. Eu vou dar um cortezinho, galera. Eu acho que são 13 minutos mesmo. Que nós temos que esperar o Pagan Min aqui em cima. Quando o maldito voltar... Eu volto para a gente ver como se zera o Far Cry 4. Esse aqui, galera, não é o final principal. Ele é um final alternativo. Mas eu quis trazer, eu quero trazer esse final. Olha lá o urso. Uma chita. Vai um cachorro. Vai comer aqui. Vai um macaco. É um final alternativo que eu achei bem trazer aqui no canal. Já que hoje a gente está maluco. E é o quarto vídeo do canal. Passem no canal e vejam os outros três. Que o primeiro foi Far Cry 4. Little Big Planet 3. Call of Duty Advanced Warfare. E Far Cry 4 novamente com esse final alternativo. Vamos esperar, galera. Para ver como vai ser, então, esse final. Opa. Ah, mas que fantástico. Você, senhor, é um cavaleiro. Minhas sinceras desculpas. Vimos terroristas na área e... Sabe como é? É Rangum de caranguejo, não é? É. Fabuloso. Hum. Bem. Anda. Vamos. Vamos para a festa. Vamos ver como é que está esse final alternativo, galera. Eu estou jogando no PC agora, galera. O vídeo de manhã foi no Playstation 4. Comparem. Só no tripé. Sabe, uma parte de mim está surpresa por sua mãe ter pedido que a trouxesse de volta até aqui. Obrigado, Kanhan. Kanhan, você quer que eu te siga? Pelo amor de Deus, sim, moleque. As cinzas não vão se espalhar por conta própria. Ai. A sua mãe te contou alguma coisa sobre o seu pai? Nunca, não. Mohan, o grande protetor do caminho dourado. Um escroto. Ele tratou sua mãe como uma puta. Enviou ela para me espionar. Só que a gente se apaixonou. Tivemos um filho. E foi nessa hora que o Mohan mostrou quem realmente era. Ele mandou você e a sua mãe embora. Até matou sua irmã. Lakshmana. O que nos traz até aqui? A Lakshmana não devia mais ficar sozinha. Que bom que finalmente nos reencontramos. Você primeiro. Com amor. Em memória de Lakshmana. 1988, 1989. Menininha morreu com um ano. E esse é o final alternativo. Esse Pagan Min, galera. Ele não é tão bonzinho como parece, não. Nesse... Eu acho isso, né? Nesse... Olha, tem aqui um livro. Vamos pegar. Beleza. Nesse final alternativo, que ele parece ser gente boa. Mas ele é um psicopata. Vocês assistam, galera. Voltem aqui no canal. Entrem no canal. Youtube.com.br Vem o next time. Que vocês vão ver o primeiro vídeo que eu postei do Far Cry 4. E galera, comparem os gráficos. Porque agora eu tô jogando no PC com os gráficos tudo no Ultra. Tá tudo no Ultra. Tudo, 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 tudo no Ultra. O máximo que pode ser. E de manhã, eu joguei no PS4. Vamos sair pra ver o que nos aguarda. Ou a gente não pode sair. Ih, ele nos trancou aqui dentro, hein? Ah, beleza. Vamos interagir aqui. Vamos colocar as cinzas da mãe dele do lado da Max Humana. É uma indiezinha. Agora vamos ver se a gente consegue sair, galera. Agora dá pra sair. A galera do Microsoft é o doido. Está se sentindo melhor? Já extravasou um pouco? Maravilha. Quem sabe agora a gente finalmente não consegue dar os tiros. Essa música do cara é muito doido, velho. Ele pode ser psicopata, mas ele é excêntrico, velho. Muito, muito bacana. A gente tá aqui. O final alternativo do Far Cry 4. Eu não sei quanto tempo demorou pra chegar até o final. Mas eu acho que foram 13 minutos que ficamos dentro daquela sala esperando até o Pagambi voltar. E não levar pra gente jogar as nossas cinzas mortais da nossa mãe pro lado da nossa irmã. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo bônus aqui no canal. É claro que ele tá pequeno. Foi apenas pra demonstrar esse final alternativo do Far Cry 4. E por favor, galera, comparem esse Far Cry 4, o PS, do PC, do citador, com o Far Cry 4 que eu postei de manhã, que estava no PS4. Beleza, galera? Se vocês gostaram, deixem aí o like de vocês. Não custa nada, um segundo apenas. E valeu. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.